Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a minha base de corte. E esse vídeo é pra alertar, pra que não aconteça com a de vocês também, tá bom? Se vocês souberem de alguma dica, deixa aí nos comentários. E vamos pro vídeo! Gente, ó, então, vou mostrar pra vocês. Eu coloquei minha base de corte na vertical, porque é aquela A3, então, fica mais fácil pra visualizar. É o que aconteceu, que eu fiquei muito chateada. Eu precisava ter tido mais cuidados com essa base de corte. Eu tô gravando esse vídeo pra alertar, pra vocês não fazerem como eu fiz, tá bom? Quando a gente vai cortar o tecido, o cortador, a lâmina, tem que tá muito afiada, tem que tá muito boa. Porque senão, estraga a base de corte. Esse aqui é só um modelo, tá, gente? Eu vou cortar aqui, ó. Ela tem que tá bem afiadinha. Ó. Não cortou? Volta e corta de novo. Ó, ela tem que cortar assim, tá vendo? Essa lâmina, que é nova, novinha, ela tá bem afiada. Ó, tá super afiada. O que acontece? Se a gente ficar usando lâmina cega, estraga a base de corte. E olha só o que aconteceu com a minha. Gente, eu nunca tinha visto isso. Olha só. Ela rachou em várias partes. Olha aqui. Ela rachou aqui. Aqui. E aqui. Aqui também, ó. Aqui. Tá vendo? E detalhe, tá quase saindo a rachadura pro outro lado. Tá quase varando o outro lado aqui da base. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei muito triste. Eu vou tentar colar com alguma coisa. Pra não piorar aqui a situação. Tá? Mas, é esse o alerta que eu queria deixar pra vocês. Não usem cortador circular com a lâmina cega. Quando você percebe que tá forçando muito, gente. Já troca. Porque senão, pode acontecer de estragar a sua base. Tá bom? Fiquei triste. Porque essa base aqui é a mais nova que eu tenho. E aconteceu isso com ela. Agora, eu vou tentar recuperar. Não sei se vai dar. E vou não usar mais lâmina cega. E é isso, gente. Obrigada por terem ficado aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.